Alô amigos do Hoje Saúde, vamos destacar outra vez a Santa Casa porque ela vai completar 88 anos no dia 15 de abril. A seguir. Oferecimento Automotiva Pneus Lojas Reon Memorial Jardim dos IPs Colégio Atenas Unicerpe Posto Econômico Criativa Móveis, Decorações e Planejados A Santa Casa prepara-se para comemorar 88 anos no dia 15 de abril. E há uma programação vasta que depois nós vamos focalizar. Mas o que interessa hoje é a respeito de novos projetos, programas que estarão entrando em atividade. Inclusive, o Hospital do Coração estará em atividade em dois meses. Confira. É isso mesmo, Luiz. E comemorar, vamos dizer, 88 anos em boa forma. Podemos dizer que Santa Casa de Patrocínio, o Hospital Santa Casa de Patrocínio, realmente é um hospital diferenciado diante do cenário das Santas Casas do Brasil. Isso, por um lado, é muito positivo, mas por outro lado, pela visão da saúde global, nos entristece muito de hospitais filantrópicos que realmente executam o serviço do Sistema Único de Saúde, que é um pilar fortíssimo da saúde pública não ser considerado e não ser visto com bons olhos pelos nossos parlamentares, pelos nossos governantes. Mas Santa Casa está forte, Santa Casa está firme e vamos fazer alguns eventos para efetivamente marcar essa data importante do nosso hospital. E ainda mais agora que a gente está vendo aí, cada dia, números melhores com relação, por exemplo, à pandemia, né, Luiz? Sim, Luiz. Nós estamos melhorando muito no cenário da pandemia, né? Podemos dizer que o cenário global de pandemia, neste momento, está controlado. Estamos vendo aí alguns focos em alguns países de uma nova onda. Pode ser que essa nova onda chegue e creio que chegará novamente no Brasil, mas com a vacinação em dia, com todo esse processo que está sendo feito pela saúde pública, nós temos números positivos, inclusive números positivos e estudos feitos relacionando realmente os casos de óbito com pacientes não vacinados e o grupo dos pacientes vacinados. Então, pandemia melhorando, o hospital consegue focar suas energias e focar suas estratégias nessas obras de crescimento, nesses projetos de desenvolvimento, para trazer novos serviços para o nosso hospital. Para finalizar, o que vai ser entregue agora, nos próximos dias ou meses? Luiz, nós estamos aqui, inclusive, gravando esse momento, deve estar captando aqui o som dos equipamentos que estão trabalhando aqui em volta da obra. Nós vamos agora entregar, nos próximos 60 dias, a sala do nosso hospital de hemodinâmica, do nosso hospital de coração, para colocar o nosso aparelho de hemodinâmica. Então, a nossa previsão é que isso aconteça nos próximos 60 dias. E durante ainda o ano de 2022, nós temos aí a expansão e revitalização do nosso centro cirúrgico. Nós temos aqui os novos quartos da unidade de convênios de internação. Nós temos agora, já iniciando, dentro dos próximos 15 dias, a reforma que nós chamamos do primeiro ar, que é o antigo prédio que era utilizado pelo pronto-socorro. Então, nós vamos reformar, vamos reestruturar e nós vamos crescer, só com esse projeto ainda em 2022, mais 36 leitos. Então, são 36 leitos novos que nós vamos ofertar para a nossa população, entre leitos que vão ser abertos para o Sistema Único de Saúde, para atender a rede pública de saúde, e leite também do nosso privado. Então, são investimentos que nós estamos fazendo, obras para serem entregas ainda em 2022. A partir de aí, de então, quantos leitos a Santa Casa vai contar? Luiz, vamos falar em números redondos? Vamos chegar, sim, a 200 leitos ainda em 2022. Isso nós estamos falando, nós estamos saindo aí na casa dos 155, tá? Vamos arredondar para 200 leitos que nós vamos ofertar para a nossa população ainda esse ano. É isso aí, obrigado a você que está sempre ligado aqui na rede de hoje, muito obrigado pela audiência aqui no Hoje Saúde. Estaremos de volta na próxima semana com outras informações. Até lá! Oferecimento Unicef Centro Universitário do Cerrado Ensino de Qualidade e Responsabilidade Social Somos o Memorial Jardim dos Ipês Um cemitério-parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus. Alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo. E o atendimento Automotiva Pneus. Quem disse que qualidade custa caro? Na Criativa você encontra o preço justo em móveis, decoração, cortinas e planejados em até 10 vezes. Falou qualidade e sofisticação? Pensou Criativa! Dada a largada para mais uma promoção show de prêmios do Poço Econômico. Serão sorteados dois prêmios por mês. Todo dia 15 um vale combustível no valor de 300 reais. E no último sábado de cada mês um prêmio. Os cupons serão entregues a cada abastecimento de 100 reais de gasolina ou etanol ou 200 reais em diesel. No final da promoção uma moto zero quilômetro. Poço Econômico. O posto pé quente da cidade. Vai comprar móveis, estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. Todo estoque em 12 vezes. Uma mais 11. Ou 10 vezes sem entrada. Ou à vista com desconto especial. Lojas Reon. A loja do trabalhador. A loja do trabalhador. A loja do trabalhador. A loja do trabalhador.